Boa tarde a todos, estamos aí mais uma vez para poder trazer um pouco a vocês a geografia para o Enem, espero que venha ser útil. Ficou para mim falar um pouco sobre um dos temas, e aí vem a sorte minha, acredito, e especialmente espero passar para todos vocês um dos temas que mais caem em qualquer prova de vestibular no que diz respeito à geografia, que é a parte de geopolítica. A gente vai hoje falar um pouco sobre Guerra Fria, especialmente, mas falaremos também, claro, um pouco do final da Segunda Guerra, para poder começar, entrando pela globalização, finalizando com a parte sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. São temas que vocês irão sempre ver cair em vestibulares, certo? O S, o próprio Enem, eles estão sempre presentes. E o mais importante, eles terminam sendo conectados com outros assuntos. Então, nós iremos iniciar dando uma geral de como foi o início dessa Guerra Fria, ok? É um ponto que vocês talvez já tenham visto um pouco em aulas de história, então eu precisarei começar revendo um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Nós iniciamos, como vocês podem visualizar aí, com o conceito de ordem mundial. É comum vocês ouvirem falar, quando o assunto é Guerra Fria, sobre a ordem bipolar. Mas o que é essa ordem bipolar? O que é essa ordem mundial? Nós vivemos hoje em um mundo globalizado, onde existem certos países que têm um poder maior do que outros. A gente ouve falar disso facilmente assistindo à televisão. São os Estados Unidos, é a Rússia, países da Europa. De certa forma, ao longo da história da humanidade, nós tivemos três ordens mundiais. Que seria, como diz, uma certa disputa de poder por áreas onde existia uma maior influência de certos países. Ou vamos deixar a coisa mais simples. É quem manda no mundo agora. Essa ideia de poder, de ordem mundial, entretanto, ela só pode ser vista, só pode iniciar a partir do momento em que você tem um certo contato entre os países. Então, a primeira ordem mundial, alguns historiadores definem, começou já no século XIX. Quem era a ordem mundial na época? A Inglaterra. A Inglaterra, até em citações aqui do próprio Daniel, você vê que ela tinha um poder tão grande que ela comandava outras nações. O Brasil, no caso, através de Portugal, ele era um dos poucos... No caso, a Inglaterra era um dos poucos países que podia trazer seus navios e aportar nos nossos portos, além de Portugal. Então, isso era uma ideia de ordem mundial. Agora, para que a gente não fique muito fora do nosso tema, nós vamos começar a visualizar a ordem mundial que vai dar origem à chamada Guerra Fria. Como mostra aí, no início do século XX, a gente vivia uma ordem mundial eurocêntrica. Ela era multipolar. Multi quer dizer muitos. Polar porque eram os polos de poder. Normalmente, esses polos de poder principais eram Inglaterra, França e Alemanha. São os mesmos três países que vocês vão ver que estarão sendo, digamos, os grandes focos da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. As disputas desses países começaram muito tempo atrás. Mas nós podemos visualizar que, se você observar na história, eles brigaram na África e na Ásia por colônias. E essas lutas pelas colônias, pelo neocolonialismo, terminou sendo levado para a Europa, onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. São sempre importantes, gente, de guardar essas datas aí. É chato, mas realmente algumas são necessárias. Primeira Guerra e, claro, a Segunda Guerra. Hoje nós vivemos um mundo que é resultado da Segunda Guerra. A maneira de pensar, a maneira de agir das pessoas do mundo é muito resultado do que aconteceu naquele conflito. De 1939 a 1945, nós vivemos a Segunda Guerra. Essa Segunda Guerra Mundial foi disputada com dois grandes grupos. Pode-se ver aqui. Entre eles, que seriam os chamados Aliados e as Potências do Eixo. Quem eram os Aliados? Os Aliados eram os países nos quais estavam exatamente o Reino Unido, a própria França, o Reino Unido, ou Inglaterra, como a gente gosta de chamar. Os Estados Unidos, inclusive nós, o Brasil, ele faz parte dos Aliados, o grupo dos Aliados. As Potências do Eixo, como ficaram conhecidas, eram, claro, a Alemanha, o Japão e a Itália. Isso como os principais. Esses dois grupos brigaram de 1939 a 1945. A guerra trouxe um número imenso de mortos. É difícil de contar porque varia muito, mas alguns dizem um pouco mais de 60 milhões de mortos. Sabe-se que, pouco a pouco, os Aliados vão vencendo e, logo, logo, tanto Itália, seguida depois de Alemanha e depois de Japão, são derrotados. O mundo que acaba vendo essa derrota das Potências do Eixo, pensa, a paz chegou. Nós vamos ter paz, finalmente. Foram anos de guerra, mas não é só isso. Houve guerras mais longas, aconteceram guerras mais longas, mas essa guerra foi terrível. O número de mortos foi muito grande. Usou-se tecnologias para matar cada vez mais, digamos, mais modernas. Culminou essa guerra no lançamento de duas bombas nucleares. Ninguém sabia nem o que era uma bomba nuclear quando as pessoas ouviram a notícia. Sabia-se apenas que ela matava numa quantidade imensa de pessoas. Então, você pode vislumbrar que não era apenas o lado dos Aliados, mas todos queriam a paz. Eu vou mostrar para vocês um discurso de um general alemão que foi retratado em um seriado chamado Band of Brothers. Ele mostra exatamente ali o desejo não só dos Aliados, ou seja, dos Estados Unidos, dos brasileiros que lutaram a guerra, mas de todos, que a paz mundial iria acontecer agora. O que é isso? Com sua permissão, eu gostaria de meus homens brevemente adressar. Isso vai tudo bem, general. Foi um longo guerra. Foi um forte guerra. Você tem que ir? Man, isso foi uma longa guerra, uma difícil guerra. Você tem lutado e orgulhoso para o seu país. Você tem lutado e orgulhoso para seu país. Você é uma grande equipe. Você é uma espécie de grupo. Que encontrou um um alimento um um alimento. Como ele pode se desenvolver em combinação. Ele existe apenas em combinação. Em membros da Fux chancei... Que estão se empolxando a afastão... Quelho indicar o Danilo em momentos de... Que o man correspondence with death... E nós estivamos.. Eu sou humildade... Eu estou orgulhoso de ter servido com cada e cada um de vocês. Vocês todos ganham um longo e feliz vida em paz. Vocês merecem longas e felizes vidas em paz. Esse filme, essa série é muito legal e mostra a Segunda Guerra de uma perspectiva de um grupo de militares que viveram alguns dos momentos mais, no caso, alguns dos momentos mais interessantes, mais marcantes, vamos colocar assim de forma mais adequada, da Segunda Guerra. E o mais importante é exatamente o que todo mundo imaginava que a paz havia chegado. Afinal, tinha sido um período longo de guerra. Quem é que vai ter mais guerra depois disso? Infelizmente, as pessoas estavam erradas. Inicia-se a partir do final da Segunda Guerra o que nós vamos conhecer como a Guerra Fria. Essa guerra vai ser longa, ela vai durar de 1945 a pelo menos 1991. O que vai ser a Guerra Fria? Vamos entender primeiro que, quando a Segunda Guerra termina, a União Soviética passa a ter uma força muito maior no mundo. Ela tinha o socialismo como a sua prerrogativa principal. As ideias socialistas são bem diferentes das capitalistas, eu vou mostrar para vocês. Mas o mais importante é que os Estados Unidos passaram a temer que a União Soviética crescesse. Então, o presidente na época, Henry Truman, teve uma ideia, tanto que é chamado de doutrina Truman. Ele pensou assim, nós vamos fazer um plano político e econômico para conter o avanço do socialismo. Vamos conter o avanço, mas conter o avanço de que maneira? Ele teve uma ideia diretamente ligada à questão do dinheiro. Depois de uma guerra, as pessoas estão com suas economias acabadas. Muita gente passava fome na Europa. É engraçado pensar nisso hoje. A gente vive em um país que ainda é dito como subdesenvolvido. E você imaginar um país como a Alemanha, que é hoje a maior potência econômica da Europa. O povo passando fome. As pessoas comiam. A ideia era mais ou menos a seguinte. Tentava se acordar o mais tarde possível. Certo? Comia-se por volta das três, quatro horas da tarde e se dormia o mais cedo possível para se ter apenas uma refeição no dia. E isso, numa nação rica, hoje é uma coisa impensável, mas depois de uma guerra, não. As pessoas nesse estado estão esperando que alguém traga para elas alguma solução. E o socialismo parecia ser essa solução. Eles chegavam e diziam, vocês estão assim porque vocês são capitalistas. E o capitalismo causou esse problema. Se vocês forem socialistas, o estado vai tomar conta de vocês. Os Estados Unidos tinham medo que as pessoas começassem a aceitar isso. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram, vamos emprestar dinheiro. Vamos fazer com que a economia desses países europeus cresça de novo. É o chamado Plano Marshall. Esse Plano Marshall empresta dinheiro a muitas nações europeias, principalmente. E outro plano, que é o Plano Colombo, vai fazer a mesma coisa para a Ásia. Mas o mais conhecido e que geralmente são mais cobrados nas provas é o Plano Marshall. Aqui você pode ver alguns dos países que aceitaram dinheiro com o Plano Marshall. De acordo com a colunazinha vermelha que vocês veem aí, foi quem recebeu mais grana. Quanto foi colocado em empréstimos? Para a época, algo em torno de 13 bilhões de dólares. Que hoje, corrigidos com os devidos juros e valorização, daria 130 bilhões de dólares de empréstimos. Tem gente que às vezes ouve isso e diz, pô, os Estados Unidos quebraram, né? E emprestaram esse monte de dinheiro. Esse dinheiro foi emprestado, mas depois foi devolvido com juros. De certa forma, foi uma das formas que os Estados Unidos ganham muito dinheiro na guerra. Eles não só ganharam dinheiro, como foi um sucesso. Nenhum desses países aí se tornou socialista. Entretanto, isso foi uma provocação. Imagine que foi uma provocação direta para a União Soviética. Os soviéticos viram que eles não eram mais amigos ali de maneira nenhuma. E que cada um agora ia buscar, tentar conquistar mais aliados. E começa a Guerra Fria. Você vai ver que os soviéticos têm um plano deles. E logo, logo, você vai ter uma Europa dividida assim. Toda essa área aqui, chamada de Europa Oriental, eram os países socialistas. E aquela outra ali, os países capitalistas. Mas isso vai acontecer não só com a Europa. Isso vai acontecer com outros lugares do mundo. Os soviéticos imitam o plano Marshall. E criam para si um plano econômico também. Eles chamam ele de Comecon. Que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua. O que ele faz? A mesma coisa. Empresta dinheiro. Com uma diferença. Os americanos tinham mais dinheiro para emprestar. Os soviéticos, menos. Então, eles vão emprestar um pouco menos. Mas vamos citar um país mais próximo da gente. Cuba. Cuba recebia muita grana da União Soviética. O que os cubanos vendiam, basicamente? Charutos e açúcar. Os soviéticos não precisavam nem de um, nem de outro. Mas eles queriam manter os cubanos do lado deles. Então, era realmente oferecido muito dinheiro. Compravam o açúcar dos cubanos a um preço muito elevado. Tudo para manter eles do seu lado. E, no final das contas, a gente vai ter um mundo dividido daquele jeito que você vai ver na tabela. Entre capitalistas e socialistas. Hoje, isso está voltando a se falar novamente nos vestibulares. Porque a gente fica vendo na televisão a Coreia do Norte e a história, a questão nuclear deles. Nós estamos vendo também ainda falar da China. São países que ainda mantêm um pouco do socialismo. Quais são as características de um país socialista? Vamos traçar um paralelo. Vamos imaginar a nossa vida aqui no Brasil como um país capitalista. E como seria se a gente vivesse num país socialista? Vamos pelo primeiro. Primeira característica do capitalismo que a gente vive. Economia de mercado. Economia de mercado é aquela economia que se baseia na lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta e da procura é tão comum na nossa vida que nós não nos percebemos. Qualquer criança entende a lei da oferta e da procura. Não precisa um professor para explicar. Quer ver? Um menino chega e quer um presente. Quer ganhar, na realidade, quer comprar um brinquedo. Ele vê na loja e pergunta o pai quanto tempo ele precisa para juntar aquele dinheiro. Ah, o pai, vamos fazer um cofrezinho, né? Hoje ainda tem cofre, ainda não tem mais, né? Mas no meu tempo tinha. A gente juntava nos cofrinhos e ele vai dizer, dia tal você tem esse dinheiro. Se você juntar um real, vamos dizer assim, a cada semana, enfim, como for. Quando chega o dia, entretanto, o pai esqueceu que era dia das crianças. E no dia das crianças, o que acontece com o preço dos brinquedos? Sobe. Quando o menino vê que o preço subiu, ele pergunta ao pai por que foi que subiu. Aí o pai diz, ô meu filho, eu me esqueci. É dia das crianças. E como é dia das crianças, muitas crianças querem brinquedo. Por isso, muitas crianças procuram as lojas. Como os donos sabem que tem muita criança procurando, o que eles aproveitam para fazer? Eles sobem os preços. Porque a procura está alta, então os preços sobem. Quando passar o dia das crianças, que a procura pelos brinquedos diminui, aí ele tem que vender com preços mais baixos. Isso é lei da oferta e da procura. É tão natural que qualquer pessoa entende. Aí você pode parar para pensar, em algum lugar isso não funciona? Bem, nos países socialistas, isso não funcionava. E como é que funcionava? Quer dizer que acontecia assim, a época das aulas, que o preço de mochilas, cadernos, tudo aumenta. Como é que era num país socialista? Fácil. Num país socialista, eles faziam planos quinquenais. Você pode ver aqui. O que era um plano quinquenal? O nome quinquenal. Quer dizer que esse plano durava cinco anos. O governo olhava as mercadorias que o país produzia e tabelava o preço. Durante cinco anos ia custar o mesmo preço. Não podia mudar. O que é que terminava acontecendo? Parecia de início uma coisa boa, não é? Mas, às vezes, você tem que se pôr também no lugar do pessoal que produz as coisas. Imagine que você é um produtor de um fardamento que é feito a partir de algodão. A calça. E se der uma praga no algodão do país? E se morrer metade das plantações de algodão? O que devia acontecer com o preço do tecido? Ele devia subir, porque ia ter menos algodão. Só que num país socialista, os donos eram obrigados a arcar com prejuízo e vender no mesmo preço. Terminava acontecendo um prejuízo para as pessoas que vendiam. Então, isso nunca deu muito certo. Sabemos que o capitalismo tem seus defeitos. Mas ele se organiza melhor do que o socialismo na economia. Existia outra coisa. A propriedade privada. Isso é algo também muito comum na nossa sociedade. O que é uma propriedade privada? É você, cada um de nós, poder ter a sua casa, ter a sua moto, ter a sua bicicleta, ter o seu carro. Mas, professor, pelo amor de Deus, todo mundo tem esse direito. Aqui tem. Lá não. Em Cuba, se você for hoje ainda em Cuba, os carros, os automóveis pertencem ao governo. Ah, mas eu vi na televisão o pessoal andando. E vê mesmo. O cara vai lá numa sala do governo e pede para trabalhar com o carro. E eles cedem o carro. Mas ele não pode comprá-lo. O carro não pertence a ele. Isso está acabando nesses países. Mas, quando existia o socialismo mais forte, você não podia ter a sua própria casa. Ah, mas se eu tivesse dinheiro para comprar a minha casa? Eles não vendiam. Todas as casas pertenciam ao governo. Então, quer dizer que, quando eu me casava, eu ia morar onde? Bom, você ia, como eu disse, tinha um órgão do governo. Você ia lá e perguntava. Olha, eu me casei. Quero uma casa para morar. Aí o cara olhava para você e dizia. Só você e sua mulher? Não, então vamos deixar com o seguinte. Você não precisa de uma casa, não. Você precisa de um quarto. Aí ele te botava em uma casa, onde já tinha dois, três casais, cada um morando em um quarto. E era assim e acabou-se. Ninguém tinha o que discutir. Não existia propriedade privada. Era propriedade estatal. Tudo pertencia ao Estado, ao governo. Certo? Burguesia e burocracia são nomes diferenciados para a população que estava no poder. E ainda uma última coisa. No capitalismo, nós temos o pluripartidarismo, muitos partidos políticos, enquanto no socialismo tem um partido político só. Então, são algumas características que diferenciavam o mundo naquela época. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.